Bom amigos, no último vídeo nós falamos um pouquinho sobre brocas para vidro e como ficou combinado, hoje eu vou mostrar acerca de como furar furar o vidro usando uma furadeira manual, uma furadeira bem comum que a maioria de nós temos em casa. Vou usar uma broca 12mm estou trabalhando com um vidro 10mm já está aqui a marcação de onde eu quero o furo é um vidro que não foi nem lixado, nem nada, que eu tinha aqui na oficina e já tenho aqui preparado o meu local estou usando um tanque que eu uso aqui para essas peças forrei com uma borracha para que o vidro não o deslize e também proteger de arranhar o próprio vidro, a borracha que já está limpa estou aqui com a minha água, não precisa mais do que isso de água pode-se usar até um spray mesmo, funciona e vai bem ou fazer uma pequena piscina usando uma massa de vidraceira ou uma massa qualquer uma massinha de modelar mesmo e encher de água que vai funcionar o importante é refrigerar assim que de começar o furo é importante saber o seguinte se eu começar como eu faço o furo em madeira ou aço que eu começo com a furadeira em pé eu vou até mostrar para vocês verem o que acontece mesmo com as duas mãos está vendo? eu não consigo segurar a minha furadeira no local que eu quero furar então como que eu começo? eu começo assim vou começar sem água primeiro, para a gente poder ver aonde está o furo eu tenho certeza de não tirar a minha marcação então eu começo com a leitada agora eu entro com a água já tenho uma marquinha e à medida em que eu vou furando eu vou voltando para a posição normal vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Pois é, à medida que eu vou furando, eu vou tirando um pouco a furadeira para que realmente resfrie toda a peça, a água possa entrar. Um detalhe é que quando eu uso a furadeira manual, eu, às vezes, faço pequenos movimentos para que eu possa abrir um pouco esse furo. Quando eu não preciso de um furo muito preciso, para quê? Com isso, eu não corro risco da broca agarrar um pouquinho e lascar o vidro. Isso eu uso em furadeiras manuais. Em verticais, de furadeira bancada, não é preciso. Bom, eu acho que eu já cheguei na metade do meu furo. Já passei da metade. Com isso, o que eu faço agora? E aí, uma grande dica. Eu não vou terminar de furar. Eu vou virar o vidro. Eu já virei o vidro. E eu vou encontrar agora com esse furo. Com furadeira manual é um pouco complicado. Isso para quê? Porque se eu sair com o furo, eu vou tirar uma lasca. Inevitavelmente, sai uma lasca. Dessa forma, eu evito esse problema. Eu encontro agora o furo no centro. Pronto. Meu furo já está pronto. Meu furo já está pronto. Sem sair lasca. Meu furo está limpo. Perfeito. Não saiu lasca alguma. E aqui está a bolinha que saiu do miolo da broca. Não entupi a minha broca. E meu furo está perfeito. Ok, gente? Espero que vocês possam curtir aí, possam gostar. E isso possa ser útil para vocês. Um abraço.